Música Meu nome é Pacwa, sou cantor da banda Pacwa e Viasati. Faço parte de várias bandas, blocos, afro e regionais. Também dou aula de esportes, de capoeira. E de falar hoje sobre obras. Mas a sua obra só passa a ser sua quando a gente registra. E nós temos que fazer isso antes que venha outra pessoa e se torne dono da obra. Então é fácil a gente fazer isso hoje em dia. Entre aqui nesse site e você vai ver como é fácil. Música A roda parou, dez a dor, dez virou, caiu, marcou. Mas a pancada não para, se no céu não rolava, sangue não karma. Música A roda que desce milho, peça os compridos mais azuis. A roda que é no seu vento, quem descreta mais meduz. O grande cheiro é o que resta, que produz um encontro. Água que molha meu anjo, já foi necessária naqueles. Música Música